Lionel Messi marca dois gols e Inter-Miami avança para as quartas da Copa das Ligas. Lionel Messi deu mais um show em seu brilhante início nos Estados Unidos. O argentino marcou dois gols no jogo que classificou o Inter-Miami para as quartas de final da Copa das Ligas, após uma disputa de pênaltis. Messi abriu o placar com um gol de marca registrada do argentino, quando o jogador de 36 anos rebateu da entrada da área depois de se conectar com seu ex-companheiro de Barcelona, Jordi Alba. Outro golazo de noestro capitão hashtag Dalvia4, 4picture.twitter.com a7ljgz, Inter-Miami confira, arroba Inter-Miamix, August 7, 2023. O FC Dallas reagiu com três gols rápidos para assumir o controle de um empate pulsante. Gols de ambos os lados deixaram o Miami perdendo por 4 a 2, a 10 minutos do final, antes de um gol contra. Em uma bela cobrança de falta, Messi empatou o placar em 4 a 4. O momento mágico do vencedor da Copa do Mundo de 2022 forçou uma disputa de pênaltis com uma vaga entre os oito finalistas em jogo. E Messi mais uma vez intensificou, marcando calmamente seu pênalti, enquanto Benjamin Cremaci, de 18 anos, converteu sua cobrança de pênalti para selar a vitória por 5 a 3 do Inter-Miami. Desde que chegou a Flórida, há menos de um mês, Messi disputou quatro jogos e marcou sete gols. É verdade que contamos com o melhor jogador do mundo, disse o técnico do Inter-Miami, Gerardo Martino, e você não pode ignorar isso. Messi um dos pênaltis do Inter-Miami contra o FC Dallas. A Liags Cup é uma competição conjunta organizada pelas principais competições de futebol nos Estados Unidos e no México, que apresenta todos os clubes das duas principais ligas da América do Norte. O vencedor do torneio se classifica diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Acompanhe a CNN Esportes em todas as plataformas. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Este conteúdo foi criado originalmente em espanhol.